Olá, a dica de hoje é como comprar um bom ômega 3. Primeiro vocês tem que entender que é uma fonte de ácido graxo essencial, ou seja, teu corpo não produz. Você precisa introduzi-lo através da alimentação e ou suplementação. Quando vocês forem comprar, o ideal é ter esse selo de IFOS, que ele quer dizer que o produto é insento de materiais pesados, contaminação, tá? O legal também é que o EPA e o DHA sejam somados em torno de mil miligramas. Quanto mais alto, melhor. Também é legal ter uma fonte de vitamina E, pois ele é um antioxidante e ajuda a evitar oxidação dos óleos e que seja livre de odor pra que não seja uma coisa ruim pra pessoa ingerir, tá bom? Então as dicas são essas. Se inscreva no canal e ative o sininho.